Quer saber como é a terceira e última parte daquela pesca de olhos de bois grandes? Deixa comigo! Esse é o último vídeo daquela pesca de olho de boi. É porque tem muito material, porque foi muito pegadeira mesmo, e aí a gente separou em alguns vídeos. Espero que vocês tenham gostado dos anteriores. Se você não viu o primeiro vídeo, que mostra o que acontece, se você demora muito pra puxar esse olho de boi, dependendo do lugar onde você tá, eu vou deixar o card aqui. Não se preocupa, pode assistir. E também, recentemente, a gente fez um outro vídeo que mostra um pouco da técnica, onde eu ensino um pouco da técnica que eu aprendi com os locais e que eu utilizei na prática e peguei o meu olho de boi. E se você não viu, também não tem problema. Eu vou deixar o card aqui pra você poder assistir esse vídeo também. E a terceira parte desse vídeo é onde você vai ver como tava a pegadeira de olho de boi. Isso eu não tinha mostrado ainda. Então vem comigo e vamos ver a terceira e última parte da pescaria do olho de boi gigante. Nessa última parte do vídeo, eu vou mostrar aqui pegando um olho de boi ou outro, mas principalmente também a parte que tá todo mundo pegando. Vocês vão ver que até o meu sobrinho de 10 anos tava lá puxando olho de boi grande. Ele puxou 3 olhos de bois muito grande. Eu nem sei se é o plural. Olhos de bois? Olhos de bois? Olhos de bois? Não sei. E tinha muitas horas no barco que tava todo mundo engatado. 5 varas engatadas de olho de boi grande e todo mundo ali na maior bagunça. O incrível é como não teve nenhum enrosco. Então realmente, a equipe que tava com a gente era muito experiente. Que ele falava, passa por baixo de um, passa por cima do outro, agora vem pra cá, agora vai pra trás, vai pra frente. E todo mundo pescava na popa do barco, a parte de trás do barco. Isso foi muito interessante. Como é que ficam 5 linhas em 60 metros de profundidade, brigando com peixe de 10 a 20 quilos e todo mundo ao mesmo tempo não enrosca nenhuma vez. Parabéns pra equipe que tava com a gente. E sim, eu comentei que o meu sobrinho de 10 anos pegou 3 olhos de bois grandes. Só que, ele também não ficou puxando, senão ele ia ser levado pra água. Inclusive, em vários momentos que eu tava ali com um olho de boi grande ou com um tubarão, eu ficava com medo do equipamento ir pra água. Ele não podia ser amarrado na pessoa, senão era capaz da pessoa ir lá. Imagina aquele mar cheio de tubarão-touro e você cai na água, todo mundo com fome. Então o que fizeram pra ele foi uma estratégia interessante, que eu já vi em muitos vídeos. Eles pegaram o molinete de menor gear ratio, ou seja, de maior potência, deixaram ele preso ali e meu sobrinho só ficou recolhendo. Isso você consegue fazer se você tem aqueles molinetes com gear ratio muito baixo. E muito baixo, às vezes até abaixo de 4.0. Que aí você não sai da primeira marcha do molinete, ele vai recolher muito pouco, só que você vai conseguir recolher praticamente aqui, ó. E não vai estragar o molinete. Porém, lembrando, se você tá com um gear ratio normal, em cima de 4.5 ponto alguma coisa, faz o trabalho. Não vai estragar seu equipamento. Puxa o peixe, desce enrolando, puxa o peixe, desce enrolando. Não puxa muito alto, senão pode quebrar a ponta da vara. E também não perde velocidade pra você afrouxar a linha e deixar o peixe escapar. Pesca tem muita técnica. Pegamos aqui, pessoal. Um peixão diferente. Nossa, é muito bruto. Vem tá acercado, vem tá acercado. Vem tá acercado. Vem tá acercado. Olha, é um bílho, é um fichinho, não? Ai, já o vejo. O que você quer ver? Ai, caramba. O que você quer ver? Deixa, vai. Já. 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 o 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